É galera, a gente não tem descanso não, o TRF da terceira região resolveu soltar o edital também, depois do TRF da segunda, enfim, a gente já tem engatilhado outros TRFs e você não pode perder essa oportunidade. Já adianto para vocês aqui que a gente está diante de um dos maiores concursos, olhando para o cargo de técnico judiciário, um dos maiores concursos da história. Nunca vi tanto cargo para técnico em um tribunal só, beleza? Já alertando para vocês aqui que eu resolvi abrir algumas vagas na mentoria para o TRF da terceira região, o contato para fazer a contratação, reta final, três meses até a prova, está no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Lembrando que nosso acompanhamento é individual, então clica ali, corre para não acabar as vagas, fala lá com a nossa equipe, com a Catarina e vamos embora, beleza? Mas vamos lá, eu trouxe um slide aqui para a gente conversar um pouquinho. Esse concurso é um concurso muito bom, o TRF da terceira região abrange ali São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá? O edital foi publicado, a organizadora é a Banca Fundação Carlos Chagas e a gente tem aí vagas para técnico e analista. Analista, a JJ, né? E técnico judiciário e área administrativa. Lembrando que esse agora é nível superior, qualquer formação, aceita tecnólogo também. Então a gente está aqui com o edital publicado, 269 vagas, 269 vagas, isso mesmo que você está lendo, tá? 269 vagas para técnico e judiciário e cadastro e reserva para a JJ. Professor, mas vale a pena fazer cadastro e reserva? Vale, porque os tribunais costumam chamar bastante, tá bom? Nível superior e eu acredito que muito em breve esses 8.500 vão ficar um pouco mais próximos do que os 13 aqui do analista, porque agora estamos falando de dois cargos de nível superior, então muito em breve aí eu acho que a gente vai ter essa valorização. Inscrições de 24 de abril a 28 de maio, último dia para pagamento dia 25, 29 de maio. Isenção de taxa você pode requerer do dia 29 de abril a 3 de maio. Provas dia 28, são dois finais da semana depois do TRF da segunda. Taxa de 130 para analista e 80 para técnico. E aqui a gente tem os locais de prova, então vocês vão poder fazer prova em Arassatuba, Bauru, Ribeirão Preto, São Paulo, capital, Campo Grande e Dourados, tá? Então essas quatro cidades aqui de São Paulo e essas duas cidades aqui do Mato Grosso do Sul, que aí são os códigos de opção que você tem que fazer, tá? Na inscrição. Se liga aí para não colocar errado, tá bom? E os cargos por unidade, a gente vai ter aqui, ó, a disponibilidade de cargos, né, no TRF da terceira região, né, São Paulo, capital, a gente vai ter aqui, cadastro reserva para JJ e um total de 63 obras para técnico judiciário, São Paulo, capital, tá bom? Na seção judiciária do Estado de São Paulo, aí a gente pode ter lotação em várias cidades, estão vendo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente pode ter, ó, para o cargo de analista, São Paulo, capital, americana, Andradina, Arassatuba, Araraquara, Assis, Avaré, tá vendo, ó, Limeira, Marília, Mauá, Mojidas Cruzes, Rosasco, Ourinhos, Piracicaba, tá? São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Taubaté e Itupã. Então, a gente pode ter lotações nesses lugares, para a sede, a seção judiciária de São Paulo, são 200 vagas para técnico só nessa seção. E temos aqui também a seção judiciária do Estado do Mato Grosso, do Sul, né, Campo Grande, Corumbá, Coxim Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, para técnico judiciário da área administrativa, seis vagas no total, ok? Para técnico judiciário. Então, não tem na seção judiciária do Mato Grosso do Sul cargo de AJJ, o cadastro e reserva de AJJ é só para a seção judiciária de São Paulo e a sede, tá? Isso aqui é a sede. Antes que me perguntem, né, por que que tem São Paulo Capital aqui e aqui também tem São Paulo Capital? Porque aqui a gente está falando da seção judiciária, aqui a gente está falando do prédio sede, beleza? É muito servidor, né? Estou olhando aqui, meu amigo, é muito servidor. Mas bora lá, total de habilitados, só que interessante, para analista judiciário a gente vai ter 148 habilitados no TRF da terceira, 456 na seção judiciária, isso para o cargo que é só cadastro e reserva. E para ampla concorrência a gente vai ter 225 habilitados no TRF da terceira sede, seção judiciária 996, ó, quase mil habilitados. E na seção judiciária do Mato Grosso do Sul, 127 habilitados, tá? Significa que a gente vai ter essa lista desse tamanho aí. A estrutura remuneratória do Poder Judiciário Federal é essa daqui, né, o analista podendo chegar ao SC13, que aí vai ganhar seus, né, somando tudo aqui vai dar quase 23 mil reais. E o técnico aqui somando tudo, né, vai dar 12, vai dar quase 16 mil reais, tá? Etapas. Para analista judiciário, área judiciária, a gente vai ter, ó, prova de conhecimentos gerais, beleza? É, com, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, isso, 20 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de noções de direito das pessoas com deficiência. Lembrando que é peso 1, essas 20 de conhecimentos gerais, padrão FCC, e as 40 de conhecimentos específicos, peso 2, em alguns concursos é peso 3. Fora isso, discursiva e estudo de caso são duas questões de estudo de caso com peso 1, sobre temas de conhecimentos específicos. Técnico e judiciário da área administrativa, aí a gente tem 20 questões de conhecimentos gerais, as mesmas disciplinas, português, matemática, raciocínio lógico e noções de pessoas com deficiência, e 40 questões, peso 2, conhecimentos específicos. Nesse caso, a discursiva é uma redação, não necessariamente relacionada ao edital, beleza? E as disciplinas, né? Ah, só um adendo aqui, em relação aos últimos concursos de TRF, enfim, esse edital, ele é bem, está bem dentro do que a gente espera de um concurso de TRF, então, é um concurso suave de fazer. Então, a gente tem aqui as disciplinas de conhecimentos gerais, já falei, para todos os cargos, e específicos para a JJ, noções de direito administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal, tributário, previdenciário e administração pública. Com essa ação de administração pública, quem já viu monitoria minha antes aqui, para falar de TRF, já viu que é o edital que eu passo para vocês. Então, quem está seguindo as minhas dicas aqui, quem é aluno meu, que está estudando para tribunal, na mentoria, já está preparado para esse concurso, tá? Porque a gente já fez a bagagem antes. A gente tem que aprender isso aí. Se você estiver estudando coisa muito estranha do que está aqui, desse edital, você está estudando errado. Ou então não está estudando para tribunal regional federal, estava fazendo estudo para outra área, tá? Mas se você estudava para TRF, isso aqui já é para citar com o edital batido, ok? Lembrando que as vagas que eu abri para a mentoria agora, a reta final, servem para quem está iniciando, aí eu vou iniciar o processo de formação de base, tanto para o aluno faixa preta também, que é o cara que já tem bagagem. E aí, como é individual acompanhamento, cada aluno vai ser tratado de um jeito. Beleza? Mas vamos lá. Então, só para passar aqui as disciplinas de técnico, judiciário, noções administrativas, constitucional, processo civil, penal, tributário e previdenciário. Quem for fazer um, dá para fazer o outro. A diferença aqui não vai ter civil, penal e administração pública. E isso tudo aqui em nível de noções, então é edital menor, tá? Para JJ, dois estudos de caso com ensino específico, para TJ, será uma redação não necessariamente atrelada ao conteúdo programático. Beleza? Vejam, vocês têm três meses até a prova, dá para fazer muita coisa. A prova é só dia 28 de julho. Então, cuidado para não bagunçar a bagagem que você já tem, tá? É muito importante esse momento. Se você quiser ajuda, estiver precisando de ajuda e quiser transformar a sua aprovação em algo inevitável, vença embora para a nossa mentoria. Lembrando que a gente trabalha aqui de forma individualizada, as metas são responsivas, a gente trabalha com a gestão por resultado, tudo é medido e a gente vai desenvolver aí autonomia, autodidatismo e autorresponsabilização, que é a famosa vergonha na cara. Para ser aluno do método 4.2, tem que ter paciência, força de vontade e vergonha na cara. Beleza? Aguardo você na mentoria. O link está na descrição do vídeo. Fui.